O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que vai fazer a rotação é que vai fazer a rotação, e vai fazer a rotação, e vai fazer a rotação, e vai fazer a rotação. Alright, então, passo, é como outra joguetequina. Então, aqui você vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Right, Flavia? Yeah. Come on. Next slide, explain a little bit. You do the count. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. É importante, either, que você faça a rotação, se você quiser fazer a rotação, se você quiser fazer a rotação. Otherwise, nós vamos só dizer que nós vamos não vamos fazer a rotação. Nós vamos não vamos fazer a rotação para fazer a rotação. Então, é preciso que você faça o que Manon está fazendo. Não que chote de la mancha. Ok. Alright, então, 5, 6, 7. So, make sure you forward, back, continue. And this one, you can actually do it all the time. You don't have to disrespect the flow. You have to continue the flow by doing the balance all the time. Balance, 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 and balance. Thank you so much, my people, and we're gonna see you guys on the next, next, next class full of moves for you. Alright?